Olá, gurias e gurizes! Tudo bem? Esse vídeo eu precisava muito fazer pra compartilhar um carinho via correio que eu recebi da minha amiga Andréia. Um beijo pra ti, meu bem! Já te agradeci muito, né? Em áudios e mais áudios. A Andréia é uma querida, uma amiga minha lá do Rio de Janeiro, e ela tá cuidando da pele, né? Eu tô dando um auxílio, indicando alguns produtos, e aí a pele dela, ela disse que tá muito melhor do que tava antes. Ela me manda algumas fotos e a gente vai trocando conversa. Ela também é marombeira, então a gente troca algumas dicas de academia, de legging, de blusas de malhar, né amiga? É uma coisa de louco! Ela mandou uma caixa cheia de mimo, e assim ó, aqui tá tudo abertinho, mas veio tudo muito dobradinho, arrumado aqui dentro, com um perfume maravilhoso. Pra começar, eu ganhei essa pulseira linda, porque ela sabe, né, que eu gosto de pulseira e gosto de brinco, brinco de argola. Lindo, maravilhoso! Amo, amei! Amei tudo! Ela fez uma cartinha e me enviou, eu adoro receber carta, porque eu acho que, ai, é tão gostoso quando alguém tira um tempinho, né, do dia pra escrever ali, um papel, um bilhetinho que seja, é muito gostoso. Mais um brinco que eu adoro, brinco grandes, e veio esse aqui também, um amor. Essa blusinha aqui, eu já vesti ela, e eu vou fazer alguns vídeos com ela também, porque eu adorei. Ela me mandou mais uma, eu amo cinza, preto e cinza, são cores que eu adoro. Ela me mandou mais uma, uma branca, e essa aqui eu vou guardar pra usar no ano novo. Ela me enviou essa legging, que eu amei. Gente, isso aqui é muito confortável, é muito bom esse tecido aqui, não sei como que chama, se é, se é, não sei, eu acho que é. Linda, uma combinação de cores maravilhosa. Outra legging branca, com um tecido de, como que chama isso aqui, ai, me fugiu o nome agora, é, textura? Não sei como é que chama, texturizado? Enfim, eu acho que é isso, né? Essa legging linda, ela fica linda do corpo. E ainda me enviou um top, que eu amei, e ela acertou, porque eu tava precisando de um top, e esse aqui é maravilhoso, bem firme, segura bem, ótimo. Olha que amor. Ela disse que gostou, porque tinha o desenho da boca, e lembrou de mim. Uma blusinha de malhar. Ai, gente, que maravilha isso aqui. E me enviou outra blusinha, só que na cor azul. Gente, é muito presente, é muito mimo, é muito carinho, sabe? E como se não bastasse nada disso, ela ainda fez uma camiseta com a estampa de uma foto minha. E foi uma prova de carinho muito grande, assim, que eu tive. Só que eu não consegui fazer o vídeo em agradecimento a ela, porque o YouTube me vetou nesse vídeo. Mas eu espero que esse vídeo aqui, sim, eu consiga postar. Eu também deixo meu agradecimento de coração a todas as pessoas que diariamente me deixam um e-mail, um recadinho, me dando algum elogio, ou me dando dicas. Gente, isso é maravilhoso, eu sempre recebo e-mail com dicas, algumas críticas construtivas, e eu adoro receber. Estão todos os e-mails guardadinhos e recados, porque eu realmente, eu leio e anoto tudo que eu preciso anotar, e reflito realmente no que eu preciso mudar para melhorar, né, cada vez mais aqui o nosso entendimento. Então eu deixo aqui o meu muito obrigada de coração e de total sinceridade. Um beijo e que Deus abençoe a cada um de vocês.